Vamos direto ao município de Ivaiporã, está na linha com a gente aqui o prefeito de Almaral, vai trazer aqui pra gente as informações, sempre nas terças-feiras, o prefeito participa aqui com a gente. Prefeito, primeiramente, bom dia! Bom dia, Benibau, bom dia aos ouvintes aí da Rádio Nova Era. Prazer muito grande falar com vocês, Benibau. Antes aqui da entrevista, o prefeito dizia pra mim que estava lá na Sanepar, e aquela perspectiva de uma obra milionária da Sanepar em Ivaiporã, são projetos que estão caminhando, não é, prefeito? Porque já não é nem projeto, agora já está na fase da licitação aqui, nós estamos aqui, inclusive, pra falar com o presidente e o diretor de investimentos, o Joel, porque a gente está trabalhando pra que essa licitação aconteça ainda nesse ano, até dezembro, pra iniciar as obras no máximo em fevereiro, certo, Benibau? São 47 milhões de reais de investimento pra melhorar o saneamento básico de Ivaiporã. Mas pra você ter uma noção, já foi agora, terminou a primeira obra de um milhão de reais, que é, nós fizemos aí, aumento da capacidade do reservatório de águas, que passou de dois milhões de litros pra três milhões de litros de água tem o reservatório de Ivaiporã. Então, a garantia é que a água dificilmente acaba, porque aí a capacidade é muito alta agora do município de Ivaiporã. E outra obra de um milhão de reais que foi feita, foi feita aquela canalização de águas, que, dos três comunidades rurais, né, o Severiano, o Santa Luzia e o Cruzeirinho, que nós colocamos aí 15 quilômetros de canalização por debaixo da terra, pra ligar as propriedades rurais, né, à água potável da Sanepar. Então, é uma grande obra. São duas grandes obras desse trabalho que a Sanepar vem fazendo aí. E daqui a pouco eu vou estar com o presidente Cláudio aqui pra cobrar a visita dele pra Ivaiporã, pra inaugurar esse grande reservatório de água aí, que foi uma obra com liberação de recursos da Sanepar, e também desse empréstimo junto ao Ministério das Cidades que nós fizemos, para a Sanepar, não para o município, né, o Ministério das Cidades liberou diretamente a Sanepar 43 milhões e 900, pra que a Sanepar tirasse Ivaiporã aí da linha da falta do saneamento básico, né, que passará dos 14% pra mais de 80% em quatro anos. Prefeito, tem uma entrevista do prefeito, um trecho na entrevista do prefeito hoje, na Agência Estadual de Notícias, falando sobre a liberação de recursos pra saúde, um posto lá no Jacutinga, uma matéria do governo do estado. Essa liberação aconteceu essa semana, prefeito? Aconteceu ontem, às 5 da tarde, ali no Palácio Iguaçu, ontem o governador liberou recursos para todo o estado, e Ivaiporã foi contemplado aí com uma unidade básica de saúde, que é um posto de saúde, para iniciar a construção no distrito de Jacutinga, pra melhorar muito o atendimento de saúde no município, porque tem um posto de saúde que não está em condições de atender bem a população, mas tem sido o que tem sido usado ultimamente para atender. Então, o distrito que se localiza a 12 quilômetros do centro de Ivaiporã vai ter agora, a partir do ano que vem, acredito que até meados do ano que vem, a inauguração de um posto de saúde com toda a infraestrutura para receber médicos, enfermeiros, para melhorar o atendimento do distrito de Jacutinga e daquela região, do entorno ali de Jacutinga. Toda aquela população vai esparassar, ser muito melhor assistida com o novo posto de saúde. Então, nós ontem tivemos com o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, com o secretário de Saúde Beto Preto, para receber esse recurso. Queremos agradecer os nossos três deputados estaduais que estiveram com a gente, o Adhemar Traiano, o Alexandre Cury e o Artagão Júnior. São deputados importantes que sempre, nas liberações de recursos, estão colocando o nome de Ivaiporã, para que Ivaiporã sempre tenha os seus benefícios. Prefeito, antes mesmo da inauguração, já está repercutindo de forma muito positiva nas redes sociais algumas imagens daquela torre, a Torre Eiffel, que está sendo construída em Ivaiporã, naquela praça temática. Já tem data para inaugurar essa obra. E que bom que está tendo esse efeito positivo do município de Ivaiporã, não é, prefeito? Nós vamos inaugurar a torre. Ela faz parte de uma praça com três quadras. Nós recebemos um recurso de R$ 920 mil do Ministério do Turismo e a gente investiu na Praça França, porque é uma praça diferente. A gente fez a construção da torre, de uma réplica da torre, e de três quadras que vão ser voltadas para mobiliários, postes, flores, tudo no padrão dos jardins franceses. E a gente inaugurou agora recentemente a Praça do Japão. Vamos compor com essa praça e a gente espera construir outras praças a partir do ano que vem para melhorar a qualidade de vida da população, né, Berimbau? A gente trata da área de saúde, do saneamento, do esporte, trata de toda a agricultura com o mesmo carinho que a gente precisa tratar também da questão do lazer, do turismo, que o turismo é responsável por 10% do PIB do mundo. Então, de cada R$ 100 que se movimenta, R$ 10 vem do turismo. Então, isso é importante. Exato, prefeito. E nós já tivemos a Praça Japão, que foi inaugurada, né? Sim, nós inauguramos em julho a Praça Japão. Agora, em dia 7 de novembro, inauguramos a Torre. E, para o ano que vem, quando terminar todas as três quadras de fazer toda a produção de investimentos em calçadas, em árvores, flores, em jardinagem, em novas fontes, a gente acredita que em março nós estaremos inaugurando a Praça França completa, né? Mas agora, para o aniversário, nós vamos começar com uma série de inaugurações, né? Para o aniversário da cidade, para que a gente possa fazer um trabalho de valorização das áreas, das praças do município de Ivaiporã. Aniversário do município de Ivaiporã. Alguma mudança na programação ou segue a mesma ainda, prefeito? Olha, nós estamos com um show grande para vir, mas amanhã vou fechar a negociação, certo? Sim. Para ver se nós mantemos o show ou adiamos, em virtude das dificuldades financeiras que todos os municípios estão passando no país, né? Aguardava-se a reforma da presidência para junho, depois para julho, ficou para outubro e a previsão é que ela saia nessa semana no Senado. Se é saindo, a gente aguarda que o Brasil comece a andar, né? E melhorar os repassos do governo federal para os municípios. Então, os municípios com dificuldade vão fechar o ano. Então, dentro do nosso planejamento que tinha dessa festa, a gente está tendo que segurar tudo que era extra, passando a ter para garantir aí os recursos para fechar a folha de pagamento, assim como todos os municípios do Brasil, volto a dizer. Mas vamos ter uma festa no dia 16, só estamos mudando ela em torno da torre aqui na Avenida Souza Maves, em volta da torre, Eiffel, da Praça França, né? E para que a gente mostre para a região, para os nossos visitantes e comemore o aniversário de Vaiporã em torno dessa obra da torre Eiffel aí. Então, agora, só a atração, que era o Luan Santana, nós estamos vendo se vai manter ou se vai jogar para março, fazer o adiamento dessa atração por questões óbvias e financeiras. Então, nós estamos negociando com os empresários, né? Mas vamos ter atrações de parques, diversões, barracas, vamos ter alguns shows regionais. Mas não vamos deixar de comemorar o aniversário de 58 anos de Vaiporã, né, Berimbão? Concurso Café Qualidade em Vaiporã, prefeito? Na quinta-feira agora, a partir das nove da manhã, lá nos Caramal Eventos, estaremos com os representantes dos melhores cafés do Estado do Paraná, que foram tirados dos concursos regionais, né? Então, nós vamos fazer a grande final do Estado do Paraná, na quinta-feira, para que nós possamos tirar dali os melhores cafés, tirado pelo IAPAR, SEAB, EMATER, Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, a presença do Secretário Estadual da Agricultura, Norberto Ortigara, uma grande festa para o café paranaense, que nós precisamos resgatar esse cultivo do café, né? O café, desde que bem industrializado para os produtores, como acontece em Vaiporã, nós temos lá uma família, né, que resolveu torrar e morrer o café e empacotar. Então, essa família, a Ravar, lá do distrito de Jacutinga, lançou a marca deles, eles plantam, colhem e industrializam o café. Aumenta em muito o ganho da família, muito, muito ganho. Eu vejo bem, eles chegam a imaginar que um saco que custaria R$ 400,00, em Natura, passe a valer mais de R$ 2.000,00, a mesma saca, se ela for industrializada. Com pouca mão de obra e usando embalagem, passa a ter um café que sai direto da lavoura para os consumidores, para as prateleiras do supermercado. Prefeito, aí do Curitiba, mais algum recado que seria importante para a Vaiporã? Ficou à disposição. Eu vou me reunir daqui a pouquinho, estou aguardando aqui o nosso presidente da Sanepar, o Cláudio, e também o Joel, que é da área dos investimentos, para a gente ver como está o processo de licitação, para que a gente construa a nova estação de tratamento de esgoto, tirando ela ali do lado do Jardim Itaipu, que é um constrangimento para as famílias que moram ali, está muito próximo da cidade. Vamos jogar para mais de 4 quilômetros na área rural, para baixo, uma estação moderna, com toda a segurança ambiental, e essas coisas são importantes, não é, Benimbau? Temos muitas coisas boas acontecendo em Vaiporã, na área da pavimentação asfáltica, na área rural, melhorias na cidade. Estivemos agora, essa semana passada, no Jardim Paraná, fizemos um trabalho de recuperação de todo o bairro, e temos coisas boas acontecendo em todo o município de Vaiporã. São 60 milhões de obras, se você contar o quartel do Corpo de Bombeiros, de 2.400 metros que estão sendo construídos, há um hospital regional de 32 milhões de reais, são obras gigantescas que vão marcar a história de Vaiporã, com certeza. Perfeito, obrigado aqui pela gentileza da entrevista, boa sorte aí na viagem, na busca de recursos, qualquer comunicado a gente está à disposição. Assim que nós tivermos uma informação clara da questão do show, para o aniversário, ou para março do ano que vem, nós informamos para você, tá bom? Obrigado. Um abraço, Benibão. Obrigado.